Música Calma, 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 você está acostumado a ver Daiane Neves apresentando o programa aqui, mas hoje vai ser eu, Samir Oliveira. E vamos deixar de conversa e ver o que é que vai ter no programa de hoje. Música Congresso Nacional da Abramete em Terras Baianas. Aberta a Semana Nacional de Trânsito. Rali do Batom promove almoço para a imprensa. O Circuito Lelo Bala pegou fogo com o Campeonato Brasileiro e o Baiano de Velocidade na Terra. A Abramete realizou seu Congresso Nacional em Terras Baianas para discutir temas relacionados à mobilidade e saúde. A repórter Juliana Neves esteve presente. Especialistas de tráfegos marcaram presença no maior Congresso de Trânsito e Saúde da América Latina, que este ano acontece na Bahia, discutindo temas como mobilidade saudável e prevenção de acidentes. O programa Bahia Motor vê eu conferir tudo de perto. Música Nossa preocupação tem sido, em todo o Brasil, com a meta de diminuir cada vez mais o índice de acidente e, com o comitente, o índice de morte do trânsito. E a Abramete, nesses 37 anos de existência, já fez aqui o 12º Congresso e, na Bahia, é o 4º Congresso, visando congregar os médicos, os 15 mil médicos que atuam no Brasil todo, que fazem exame periódico nos condutores de veículo automotor. O presidente da Abramete Bahia, Antônio Meira, mostrou-se entusiasmado na busca por soluções que diminuam os índices de acidentes. É um momento oportuno para a gente discutir o que a gente precisa fazer para reduzir o número de mortes e sequelas causadas pelas acidentes de trânsito. Estamos aqui com as maiores autoridades de trânsito do país e agradecer a vocês da mídia também fazendo essa cobertura e levando essa informação. Porque precisa ter a união e compromisso de todos para a gente tentar acabar com essas mortes e essas tragédias no trânsito. Outro tema de destaque foi o número de mortes de crianças dentro do carro em batidas, que vem aumentando na Bahia, como pontuou a coordenadora nacional da ONG, Gabriela Freitas, que foi palestrante no Congresso. As cadeirinhas para criança no carro já são obrigatórias desde 2010, porém a gente ainda tem vários desafios. Então a gente vê que o número de mortes de criança dentro do carro em batidas vem aumentando. Representando o governo do estado, o secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, mostrou-se preocupado com o aumento de acidentes entre jovens e motociclistas. Nós temos hoje uma verdadeira epidemia de acidentes, principalmente acidentes de moto. E isso tem impactado no tempo de permanência dos pacientes nos hospitais. tem representado, além de um custo financeiro para o sistema de saúde elevado, tem representado também a sequela de uma juventude que tem ficado aí com as consequências dos politraumas. Com o tema hashtag Eu Escolho Viver, o Detran Bahia deu início à Semana Nacional de Trânsito. Durante o evento de abertura foram divulgados novos serviços e ações educativas. As atividades terminam amanhã e eu fui conferir pessoalmente. Roda aí! O Bahia Motor chegou com toda a velocidade aqui no centro de convenções do Hotel Fiesta para acompanhar o lançamento da Semana Nacional de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran. E você, pegue essa carona com a gente! No Brasil, anualmente, 44 mil pessoas são mortas e outras 515 mil ficam inválidas, permanentemente vítimas de acidentes de trânsito. Diante desses resultados alarmantes, o Detran resolveu promover a campanha hashtag Eu Escolho Viver, que tem o objetivo de estimular boas escolhas entre condutores e pedestres para reduzir os índices de acidentes no país. De acordo com o diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes, 70% dos acidentes acontecem com os motociclistas, mais um motivo que levou o Detran a lançar esta campanha. O Detran chama a população para ter condutas responsáveis no trânsito. Nós não podemos mais conviver com tanta irresponsabilidade no trânsito, não podemos aceitar mais que nenhuma vida seja aceifada. E aí, o Detran inicia, durante essa semana, até o próximo dia 25, uma série de atividades, palestras, workshops, treinamento e capacitação para os nossos servidores e para a sociedade em geral, chamando e clamando para a população que ela precisa ter uma conduta responsável no trânsito. O Detran programou uma série de atividades educativas em Salvador e municípios do interior, que incluem palestras, cursos de capacitação, passeios e mobilização de estudantes de escolas públicas. Houve também o lançamento de novos serviços, como o portal na internet repaginado, call center moderno, central de vídeo monitoramento para a formação de condutores e a apresentação de novas viaturas. As blitzes de alcoolemia da Operação Paz no Trânsito serão reforçadas em parceria com a Polícia Militar. A gente está pedindo que as pessoas escolham viver, respeitem as leis de trânsito, respeitem os limites de velocidade, respeitem o pedestre, e desta forma, trazendo a consciência cidadã no trânsito. Nós estamos trazendo na área de trânsito a implementação de novos serviços, como o WhatsApp do Detran, um novo portal para facilitar o acesso às informações e às questões do Detran. Na área de educação, nós estamos levando as blitzes de alcoolemia educativa, onde a gente não pune o condutor, mas faz com que ele tenha consciência dos seus índices de alcoolemia para evitar que dirijam e bebam. Informações dentro das escolas públicas estaduais, o centro interativo do Detran, e então as inovações na área de educação para fortalecer a consciência cidadã em respeito à vida. Na capital baiana, a caminhada a hashtag Eu Escolho Viver promete ser o ponto alto da CNT, com a participação de instituições públicas e privadas e cidadãos que perderam familiares em acidentes. O evento será realizado neste domingo, dia 24, com o percurso entre o Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, e a Igreja do Bonfim. E atenção ralizeiras, hoje acontece o rali mais charmoso da Bahia, o Rali do Batom. Mas antes da largada, estacionamos no Hotel Cato Saba para o almoço de apresentação do evento para imprensa. Roda aí! A apresentação da 25ª edição do Rali do Batom contou com a participação de convidados, patrocinadores e representantes dos principais veículos de comunicação da Bahia. Durante o delicioso almoço que aconteceu no Hotel Cato Saba, a organização do evento falou sobre as novidades especiais da edição, contou detalhes sobre as trilhas e apresentou os kits destinados aos competidores. Entre as novidades está a participação da Curativos Saúde Domiciliar. A diretora Ana Rita esteve presente e confirmou que disponibilizará uma ambulância durante toda a competição para garantir a segurança dos participantes. Estamos extremamente felizes com essa nova parceria, participando pela primeira vez do Rali do Batom, que já é um evento de sucesso e levando segurança aos participantes, tanto os corredores como as pessoas que vão estar lá prestigiando este evento. Luiz Carlos, representante da Vult Cosmética, que é parceira há cinco anos do Rali do Batom, também confirmou presença no evento. 25 anos do Rali do Batom e a Vult começou há cinco anos atrás, mas a cada ano que passa a gente melhorando a nossa parceria. Só temos a agradecer e parabenizar. No último final de semana, São Francisco do Conde ferveu com o Brasileiro de Velocidade na Terra, além de mais duas etapas do Campeonato Baiano. No sábado, já tinha muita empolgação e disputas acirradas. Confere aí. Brasil Bahia São Francisco do Conde Circuito Lelo Bala No Bahia Motove eu conferi todos os detalhes da Festa do Barro aqui em São Francisco do Conde, o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e também o Baiano. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Era o Autódromo Internacional de São Francisco do Conde, mas poderia ser facilmente chamada de Coliseu da Roma Antiga. E por que não? Temos os gladiadores, que são os pilotos, suas armaduras, os seus carros, e o campo de batalha, o Circuito Lelo Bala, onde durante dois dias, pilotos de diversas partes do Brasil disputavam entre si pela terceira etapa da categoria Autocross, quinta e sexta etapa da categoria Turismo e Speed e pelo Campeonato Brasileiro da categoria Kartcross. Já no sábado, a movimentação foi maior do que o esperado e chegando nos boxes, encontramos o presidente da CBA, Valdinero Oliveira, que elogiou o circuito e se mostrou entusiasmado com as próximas etapas do projeto do Autódromo em São Francisco do Conde. São Francisco do Conde entra definitivamente no cenário do automobilismo nacional, recebendo pela primeira vez uma etapa de velocidade na terra. Esse complexo, que é composto não só pela pista de velocidade na terra, mas dentro do projeto tem o kartódromo, que é o próximo passo, a pista de arrancada, e futuramente o autódromo. É de superimportância trazer uma etapa para cá, que impacta na economia local. Nós temos aqui pilotos basicamente em todo o Brasil. O apoio que foi dado por todo o poder público, pela federação local, é de extrema importância. Eu acredito que isso é a primeira de muitas provas que deverão vir para cá. Ainda nos boxes, entrevistamos o presidente da FAB, Miguel Jacobi, que falou da importância da etapa do brasileiro ser realizada em São Francisco do Conde. Um sonho de Lelo Bala, que está sendo realizado. O mais importante é que os pilotos, todos eles, nós tivemos uma reunião e todo mundo gostou da pista e da nossa estrutura. O mais importante para a gente é isso aí, porque isso aqui é para fazer uma luta. Foi um trabalho de mais de um mês para tentar fazer esse evento. Mas graças a Deus está dando tudo certo. O presidente do CAB, Hamilton Silva, não conteve as emoções ao falar da prova e da realização do sonho do inesquecível Lelo Bala. Eu estou brigando hoje pela liderança do campeonato no turismo, agora em 2017. E além de mais, um brasileiro em São Francisco do Conde é muito bom. Muito bom, muito importante para a gente, muito importante para o esporte na Bahia. Eu não posso falar muito que eu me emociono, porque toda vez é isso. Eu lembro muito do meu amigo Lelo, porque isso aqui ele fundou e ele queria isso. Isso está na veia, isso está em meu sangue. Muito bom, muito importante para a gente. E hoje eu sou presidente do CAB, agradeço a ele e por ele. Quem prestigiou o evento foi a secretária de desenvolvimento econômico de São Francisco do Conde, Ana Cristina, que destacou o momento histórico para a cidade. Hoje nós estamos tendo brasileiro de velocidade na terra e para o município de São Francisco do Conde é uma nova arrancada. O município está apostando nesse autódromo, está apostando em tudo que ele representa e traz. A gente pensa em fazer aqui um grande polo cultural, não só para o esporte automobilístico, mas também para outras atividades culturais do município. Quem marcou presença também foi a curativo e saúde domiciliar, garantindo ainda mais a segurança dos pilotos. É muito importante estarmos com a ambulância, uma ambulância totalmente equipada para dar um suporte adequado, profissionais, uma equipe multiprofissional, com profissionais competentes e prontos para dar o suporte, caso venha a acontecer alguma intercorrência, alguma situação adversa, que não aconteça, mas caso venha, estamos preparados para dar essa assistência. Os pilotos estavam ansiosos para o início da prova, pois a maioria deles iria correr pela primeira vez no circuito Lelo Bala, como foi o caso do tetracampeão brasileiro da categoria autocross, Ricardo Basso. É um autódromo novo, o nosso amigo Lelo Bala, aqui de Salvador, construiu a primeira corrida de autocross que está tendo aqui. Estamos conhecendo a pista ainda, um pouco diferente das outras que tem no Brasil, mas está tudo indo muito bem. Vamos ver a expectativa aí, tomara que a gente consiga fazer um bom resultado para sair daqui com a vitória. O paulista, cujo carro veio do Paraná para correr na Bahia, Celso Melo, ficou empolgado com a pista e com o futuro do autódromo. Me surpreendeu muito aqui a Bahia, o autódromo, acho que aqui tem muito futuro e estou sendo muito bem recebido aqui na região, o clima, tudo, o tipo da pista, o solo, como a gente corre na terra, o piso é muito importante e com certeza na próxima a gente está aqui, se Deus quiser. Dito isso, agora vamos direto para a pista, onde os pilotos tiveram a oportunidade de dar algumas voltas para fazer o reconhecimento do traçado, antes mesmo da tomada de tempo que decidiria o grid de largada. E após a execução do hino nacional, chegou a hora de mostrar do que os carros e os pilotos são feitos. E vai sair da largada para o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, aqui em São Francisco do Ponte. Os primeiros a competirem foram os pilotos da categoria autocross, também conhecido como a Fórmula 1 do Barro. E já na largada oficial, aconteceram intensas e acirradas disputas pelas primeiras colocações, com muitas derrapadas e ultrapassagens emocionantes. Eles deram um verdadeiro show, digno de uma etapa do brasileiro. Ricardo Basso liderava boa parte, porém nas voltas finais teve problemas com o carro, que fez com que ele abandonasse. Sendo assim, Celso Melo assumiu a liderança e obteve a vitória. Os próximos a entrarem na pista foram os pilotos das categorias Turismo e Speed, valendo pela quinta etapa do Baiano. E logo de cara, a chuva resolveu dar uma pimentada no circuito, tornando a corrida ainda mais emocionante. E no final, Reinaldo Lucas levou a melhor na categoria Speed e a Milton Silva na categoria Turismo. E por último, mas não menos importante, os pilotos da categoria Kart Cross. Diferente das outras categorias, esta foi a primeira bateria da final do Campeonato Brasileiro. O que fez com que a prova fosse ainda mais emocionante. Cada segundo perdido numa curva, aumentava a distância do troféu de campeão. E os pilotos tiveram que tirar todos os segundos no braço, volta após volta. E depois de muita briga, o vencedor foi Alain Marcel Sintes. A chuva até tentou atrapalhar as provas. As chuvas do domingo, mas só serviu para deixar as disputas ainda mais emocionantes. Terminando com o pódio nas três categorias. Confere só. O tempo fechou no domingo na cidade de São Francisco do Conde. As chuvas tentaram atrapalhar a competição, deixando as pistas escorregadias. O que impediria a entrada da ambulância no circuito, caso fosse necessário. A direção da prova analisou as condições. E então, após uma perícia minuciosa feita em todo o circuito, os pilotos foram liberados para as tomadas de tempo. E hoje a chuva resolveu visitar o Campeonato Brasileiro e Baiano de Velocidade na Terra. Mas as corridas continuaram, o público compareceu e o Baiamoto vai te contar agora todas as novidades. O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, compareceu ao evento e destacou a sua alegria por ser realizado o Campeonato Brasileiro na cidade. É esse evento aqui, muito importante para o nosso povo aqui, para a nossa cidade. É um projeto que nós estamos aí tentando tirar ele do papel. Temos agora essa pista aí no barro, mas vamos fazer construir o nosso autódromo aqui em São Francisco do Conde. Isso é muito bom, não só para São Francisco do Conde, mas para toda a redondeza, que é um projeto que vai gerar emprego, renda, benefícios para essa região. Então, hoje estou muito feliz, muito contente, o povo São Francisco do Conde está muito contente. E devido a essa grande dificuldade que o país está enfrentando, nós hoje estamos aqui com todo sacrifício fazendo um evento desse forte aqui em São Francisco do Conde. Quem marcou presença também foi o secretário de Serviços Públicos, que também ficou super empolgado com a realização do evento. Com certeza está empolgando, não é só São Francisco do Conde não. Hoje isso aqui é uma empolgação para a região, para os quatro municípios aqui e o entorno. Então, nós estamos muito satisfeitos, a equipe da federação está satisfeita com o desenho da pista, com a estrutura da pista. Então, para São Francisco do Conde, na verdade, esse evento aqui é uma alavancada muito grande a nível nacional. Então, nós estamos muito satisfeitos e o entorno da região, muito importante para a região. Quando o sol apareceu, foi dada uma largada para a terceira etapa da categoria autocross, a Fórmula 1 do Barro. E, mais uma vez, eles deram um verdadeiro show no circuito Lelo Bala. com trapassagens e derrapagens que não deixaram o público tirar os olhos da pista, nem por um segundo. Ricardo Basso fez a pola e manteve a posição nas primeiras, mas foi ultrapassado por Marlon Fedrizi, que segurou a primeira colocação com muita garra até o fim da prova, garantindo um lugar no pódio. Uma competição igual a autocross, onde os tempos são tão iguais, eu acho que você precisa ter um conjunto, uma equipe forte, você está num dia iluminado. E hoje foi um final de semana maravilhoso. A gente conseguiu se livrar de alguns acidentes. Enfim, o bom de tudo é que terminamos em primeiro, e agora é só comemorar com a equipe. A sexta etapa do campeonato baiano das categorias Speed e Turismo também não ficaram para trás, e colocaram ainda mais lenha na fogueira durante toda a prova. Até as últimas voltas ainda não estava definido quem seria o vencedor da categoria. Cada curva uma ultrapassagem, cada ultrapassagem um líder diferente, e foi assim durante toda a prova, até que finalmente Hamilton Silva, na categoria Turismo, e Reinaldo Lucas, na Speed, assumiram a liderança e não largaram mais. Muito bom chegar em primeiro, sempre é bom, né? Com toda a dificuldade que nós tivemos no sábado e hoje no domingo, pela chuva, que molhou muita pista. São Francisco do Conde está de parabéns por essa pista, por esse autódromo, que é uma realidade, né? O autódromo São Francisco do Conde é uma realidade na fogueira. Foi maravilhoso, graças ao meu bom Deus terminei mais uma vez em primeiro. É isso aí, vamos lá, firme e forte no campeonato baiano. E para fechar com chave de ouro, os pilotos da categoria Kartcross disputaram a final do campeonato brasileiro, e entraram na pista prontos para uma verdadeira guerra. Batalhas foram travadas pelas primeiras colocações, e quem ganhou com isso foi o público, que compareceu em massa e pôde presenciar pela primeira vez a disputa da final de um brasileiro. E no final, quem se consagrou campeão foi a Lan Cities. Cara, foi muito bacana, eu fazia mais de 5 anos que eu não estava sem andar de kartcross, fazendo corrida de kart lá fora também. Meu pai fez um kartzinho para mim, excepcional também, é o fabricante também. E eu estou muito feliz, dedico essa vitória a ele, e estou muito contente. Missão dada é missão cumprida, e assim foi o Brasileiro de Velocidade na Terra, realizado em São Francisco do Conde, no circuito Lelo Bala, onde uma grande infraestrutura foi montada para receber o público. O Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e o Baiano tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da CETRE, SUDESB e Faz Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Estamos chegando ao fim de mais um Bahia Motor, mas você pode conferir este e outros programas nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Semana que vem a gente volta com mais novidades sobre o Rali do Batom. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho